Já abordámos o processo que descreve os passos desde o DNA até o RNA mensageiro, ao qual chamamos transcrição. E este ocorre no núcleo. Núcleo. Depois, o RNA mensageiro desloca-se para o exterior do núcleo, em direção às ribossomas, onde se liga e onde ocorre a sua tradução numa proteína. É traduzido numa proteína. Poderiam afirmar que esta etapa aqui ocorre, está a ser facilitada por um ribossoma ou está a acontecer num ribossoma. Depois desta análise muito superficial, quero mostrar o que acontece na realidade de uma forma mais detalhada, ou qual a estrutura de alguns intervenientes neste processo que ocorre no interior de uma célula. Então, vou agora desenhar o núcleo com um pouco mais de detalhe, para que seja possível ver o que ocorre junto da sua membrana. Isto aqui é o núcleo. É melhor fazê-lo de outra forma. Em vez de desenhar o núcleo com apenas uma linha, vou fazê-lo com duas linhas, porque, na realidade, a membrana nuclear é constituída por duas bicamadas fosfolipídicas. Isto é, então, uma bicamada fosfolipídica, e esta aqui é a outra. Como é óbvio, o desenho não está a ser feito à escala. Estou a desenhar assim para que a compreensão dos processos que aqui acontecem seja mais fácil. Então, cada uma destas linhas que estou a fazer, se eu fizesse uma ampliação aqui, uma ampliação de cada uma destas linhas, vou fazer uma ampliação, pode ficar num quadrado como este, veriam uma bicamada fosfolipídica. Uma bicamada fosfolipídica tem um aspecto semelhante a este. Tem os círculos, que representam a camada hidrofílica, e as pequenas linhas representam a parte lipídica, a zona hidrofóbica. Isto é, então, a nossa bicamada fosfolipídica. Então, cada uma destas linhas que desenhei, cada uma representa uma bicamada fosfolipídica. Fica, então, a questão. Como é que o mRNA atravessa esta bicamada? Como é óbvio, no interior do núcleo estão a ocorrer processos de transcrição. Há o DNA, há o mRNA, há aqui um grande emaranhado de cromatina no interior do núcleo. Como é que o mRNA atravessa esta bicamada? Esta dupla bicamada fosfolipídica para o exterior do núcleo? A forma como atravessa esta dupla bicamada fosfolipídica é através de poros nucleares. Então, um poro nuclear é basicamente um túnel, e há milhares destes poros. É um túnel através da dupla camada. E o túnel é constituído por uma série de diferentes proteínas. Então, isto aqui, este esquema aqui representa um corte transversal, não desses poros, mas se pensarem em três dimensões, quase que o imaginam como sendo um túnel. Imaginem um túnel em que os blocos que o rodeiam são proteínas, e que atravessa esta dupla bicamada fosfolipídica. E assim, o nosso mRNA pode atravessar a dupla bicamada fosfolipídica e dirigir-se em direção a um ribossoma livre, onde poderá ser traduzido numa proteína. Traduzido numa proteína. Mas este não é um quadro completo, porque quando traduzimos um RNA mensageiro, mRNA, usando um ribossoma livre, esta proteína é para ser usada no interior da célula. Então, deixem-me desenhar toda a célula aqui. Isto é a célula. Isto aqui é o citosol da célula. Citosol. E podem muitas vezes confundir citosol com citoplasma. Citosol é todo o fluido entre os organelos. O citoplasma é tudo aquilo que existe no interior da célula. Então, o citoplasma é formado pelo citosol, pelos organelos e pelo conteúdo dos organelos. Citoplasma é tudo o que existe no interior da célula. Citosol é só o fluido que existe entre os organelos. Continuando. Neste ribossoma livre, aqui, esta tradução é ótima para a produção de proteínas que serão usadas no interior da célula em si. A proteína flutua pelo citosol e poderá ser usada no interior da célula num qualquer processo celular. Mas como são produzidas as proteínas que serão libertadas para o exterior da célula? Ou mesmo aquelas proteínas que vão integrar a membrana celular? Não aquelas que ficam no citosol, mas as que vão integrar a constituição da membrana celular ou as que serão libertadas para o espaço externo à célula. E sabemos que as células podem comunicar entre si de várias formas. Podem, por exemplo, produzir proteínas para serem usadas noutras células ou para integrarem a corrente sanguínea ou para qualquer outro fim externo à célula onde ocorre a sua produção. E é nisto que vamos centrar agora a nossa atenção. Ora bem, contigo a este, contigo a esta zona conhecida por espaço superinuclear, este espaço entre as duas membranas. Existe aqui um espaço chamado perinuclear que está entre a membrana nuclear interna e a membrana nuclear externa. Deixem-me apontar. Esta é a membrana nuclear interna e esta é a membrana nuclear externa. Poderiam dar continuidade, poderiam dar continuidade a esta membrana nuclear mais externa e originariam estas evaginações e invaginações. Estas dobras. Esta parte aqui é considerada um organelo autónomo. Então ficam com esta coisa que se assemelha a isto. Estou a tentar dar o meu melhor para desenhar o melhor possível. Então, este organelo é conhecido por retículo endoplasmático. Este aqui é o retículo endoplasmático. Sempre achei que dava um bom nome para uma banda. E o retículo endoplasmático é crucial para produzir e processar proteínas que mais tarde farão parte da membrana celular ou então serão libertadas para o exterior da célula. Então, como é que isto acontece? Bem, na realidade, o retículo endoplasmático possui duas regiões. Temos o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático rugoso possui, ligados na sua superfície, imensos ribossomas. Temos aqui embaixo um ribossoma livre e aqui temos um ribossoma ligado ao retículo. Este é um ribossoma. Estes são ribossomas que estão ligados à membrana do retículo endoplasmático. Então, esta área onde existem ribossomas ligados ao retículo é o retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Ficam registadas as suas iniciais. R, E, R. Talvez seja o nome ainda melhor para uma banda. E há ainda uma outra região do retículo que é o retículo endoplasmático liso. E o papel desempenhado pelo retículo endoplasmático na síntese proteica ou, pelo menos, na maturação das proteínas para que estas se estejam aptas a exercer a sua função no exterior da célula é que podemos ter RNA mensageiro. Podemos ter RNA mensageiro. Vou mudar para um verde mais claro. Podemos ter RNA mensageiro que se liga a um destes ribossomas associados ao retículo endoplasmático rugoso. E aqui, durante a tradução, as proteínas produzidas não são lançadas no citosol, mas ficam no interior do nosso retículo endoplasmático rugoso. Ou podemos afirmar que ficam retidas dentro dele, ou no lúmen do retículo endoplasmático rugoso. Deixem-me desenhar melhor aqui ao lado. Então, isto aqui. Isto aqui é a membrana do retículo endoplasmático. E, enquanto uma proteína, ou enquanto ocorre o processo de tradução do mRNA numa proteína, o ribossoma pode ligar-se. E isto aqui é o mRNA, que está a ser traduzido, e, digamos, que se desloca neste sentido. Aqui está a membrana do RE. Então, membrana do RE. Isto aqui, e da forma como eu desenhei, é apenas uma camada fosfolipídica, que posso fazer assim. Posso fazer assim. Não se esqueçam de que esta membrana bifosfolipídica está em continuidade. Está em continuidade com a membrana nuclear externa. Vou fazê-la assim para que compreendam. E depois, a determinada altura do processo de tradução, a proteína resultante do processo é libertada para o interior. Para o interior. À medida que a nova proteína é sintetizada, vai sendo libertada para o interior do retículo endoplasmático. Então, esta zona aqui é o lúmen. É o lúmen do retículo endoplasmático. Logo, aqui estamos no interior do retículo endoplasmático. Aqui estamos fora. Estamos fora do retículo endoplasmático, no citosol. Fora. No citosol. Assim, temos aqui a proteína no interior do RE, no interior do retículo endoplasmático, que pode viajar através dele, e a determinada altura poderá sair, como que brotando para o exterior. Imaginem que aqui está a proteína e retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso tem muitas funções. Não vou agora falar de todas as funções em que está envolvido, mas, num determinado momento, a proteína é enviada para o exterior, envolvida por uma membrana que forma um broto ou um gomo. Vamos desenhar aqui a sequência em que a proteína está a sair. Isto é a membrana do retículo endoplasmático e a proteína deslocou-se até este ponto. E depois pode sair. Pode ocorrer uma evaginação da membrana. É melhor usar a mesma cor para a membrana. Passa desta forma para esta. Para esta. Acho que já estão a perceber o processo. E depois, para esta forma. No final do processo, temos algo como isto. Finalmente, saiu. Foi libertada. E quando temos uma proteína ou outra coisa qualquer que foi transportada no interior de uma célula, dentro da sua própria mini-membrana, chamamos a estas coisas vesículas. Agora, que saiu é considerada uma vesícula. Agora, estas vesículas, deixem-me desenhar algumas destas vesículas no interior da célula, com algumas proteínas no seu interior. Vou desenhar estas. As vesículas formadas a partir do retículo endoplasmático podem agora deslocar-se em direção ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi, que vou tentar reproduzir aqui a azul da melhor forma possível. Então, o complexo de Golgi. De certeza que este não é o melhor desenho, mas por agora serve. Posteriormente, as vesículas podem efetuar um processo inverso. Estas fundem-se com a membrana do complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi. O nome deriva do Sr. Golgi que descobriu estas estruturas. E depois, uma vez dentro do aparelho de Golgi, as proteínas sofrem, essencialmente, um processo de maturação para que fiquem, no final, funcionais e aptas a serem enviadas para o espaço extracelular ou ainda a serem integradas na membrana celular. Isto aqui será o complexo de Golgi ou aparelho de Golgi. Complexo de Golgi ou aparelho de Golgi. E uma vez terminado o processo de maturação, a proteína, agora totalmente funcional e pronta a exercer a sua função, talvez faça numa cor ligeiramente diferente... Não, vou fazer com a mesma cor. Isto é, a proteína maturada, e agora é transportada numa vesícula até à membrana celular. Próximo dos limites da célula, a vesícula funde-se com a membrana celular e a proteína, ou expulsa para o espaço extracelular ou é integrada na membrana celular.